Olá pessoal, meu nome é Giovana Guido, eu sou nutricionista especialista em nutrição esportiva e hoje estou aqui para falar de um dos suplementos mais consumidos no mundo esportivo, que é a Whey Protein. Para quem não sabe, a Whey Protein é uma proteína derivada do soro do leite e foi descoberta na década de 90, onde os especialistas descobriram características bem interessantes dela, como por exemplo, sua rápida digestão e absorção. Se você pratica esportes, se você faz qualquer tipo de treinamento, você tem que ter uma dieta mais rica em proteínas, porque isso vai ajudar a otimizar sua performance, vai ajudar a melhorar e agilizar a sua recuperação muscular e vai auxiliar para que você atinja a sua composição corporal desejada, seja ela aumentar massa muscular e ou reduzir gordura corporal. A Whey Protein, ela é vendida em pó, tem diversos sabores disponíveis aí no mercado, tem um gosto delicioso e você pode misturar com água mineral, com água de coco, com suco, com leite desnatado, etc. O benefício de se consumir o Whey Protein é que você estará ingerindo uma proteína magra, pobre em carboidratos e gorduras, rica nos aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, garantindo assim uma ótima recuperação de fibra muscular que você lesionou enquanto treinava. E assim como qualquer outra proteína de origem animal, ela tem alto valor biológico, o que significa? Que ela é praticamente 100% absorvida e metabolizada. Então todo o corpo, tanto os músculos como o organismo de uma forma geral, vai aproveitar essa ingestão de proteína. E um fato interessante, quem tem um consumo diário de Whey Protein, tem um leve efeito termogênico, auxiliando na queima de gordura, porque o organismo tem uma grande dificuldade de encaminhar os aminoácidos dessa proteína para as funções específicas do corpo. Então isso demanda muitas calorias, aumentando o seu gasto energético, tá ok? Então se você deseja melhorar a sua estética, aumentar a sua massa muscular, reduzir o percentual de gordura e ficar com um shape melhor, você tem que acoplar Whey Protein todos os dias na sua dieta. A Whey é um tipo de suplemento bem saudável, que você pode consumir todo dia, o resto da vida, enquanto estiver treinando. E uma dica, os melhores momentos para consumir essa proteína são logo ao acordar, que assim você consome e já corta aquele efeito catabólico do sono. E após o treino, terminou de treinar, já ingere um shake de Whey Protein para que você possa agilizar a sua recuperação e facilitar o seu ganho de massa muscular. Tá ok? Bons treinos! Tchau!